Estou de volta para mais uma super live da imersão do zero à aprovação, a rebelião dos improváveis. Hoje eu vou entrevistar aqui a Aline Calado Ferraresi. Ela é registradora civil de pessoas naturais no estado de São Paulo. Ela exerce hoje uma das atividades mais cobiçadas do Brasil, em um dos estados mais queridos do Brasil para exercer a atividade. E hoje ela vai contar aqui como é que ela foi do zero até aprovação. Hoje ela vai mostrar como que você pode utilizar o que ela utilizou para passar em cartório, para você passar no próprio concurso de cartório, ou de repente você passar no concurso de juiz, você passar no concurso de promotor, você passar no concurso de delegado, você passar no concurso para a Polícia Federal, você passar no concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Afinal de contas, existe um padrão na aprovação. E você aprender com quem passou um dos cargos mais cobiçados do Brasil, sem dúvida alguma vai acelerar a sua aprovação. Então você que está chegando agora, é o seguinte, para você, de alguma forma, contribuir para essa imersão, cara, pega o aviãozinho aqui agora do Instagram, pega o aviãozinho aqui, está vendo? O aviãozinho do Instagram, e começa a disparar agora. Agora, eu quero que você envie para pelo menos sete pessoas, sete pessoas. Vai, num gesto simbólico de fé, você vai mandar para sete pessoas. Quem são as sete pessoas que podem contribuir para a tua aprovação no concurso de cartório? Quem são as sete pessoas que podem contribuir para você na aprovação do concurso para delegado da Polícia Federal, para delegado da Polícia Civil, procurador da República, promotor? Quem pode contribuir para a tua aprovação para agente da Polícia Federal, para um agente da PRF? Quem é que pode contribuir para a tua aprovação? Cara, ei, sempre tem pessoas que às vezes não podem contribuir estudando com você, mas elas podem patrocinar você positivamente, elas podem dar aquela energia para você. Ou, além disso, às vezes tem pessoa que pode pagar um curso para você aqui no CPM, ou a pessoa pode bancar a tua passagem para ir lá fazer a prova de cartório, ou a prova de juiz, ou a prova de promotor. Eu quero que você pense agora em pessoas assim e manda agora. E manda agora. Bora, Isa, bora todo mundo. Pega esse aviãozinho aqui e manda para sete pessoas e fala, Paulo, já mandei para sete, ou mandei para dez, ou mandei para vinte. Fala para mim aí, eu vou mandar agora, a Aline já está esperando, eu vou mandar agora para a gente receber com muito carinho a Aline. Eu quero gerar conteúdo para você aqui, meu amigo, passar no melhor concurso do Brasil, dos melhores concursos do Brasil, tá? O negócio é o seguinte, vai meter a mão no botão do coração. Quem estava comigo de manhã, gente? Quem estava comigo de manhã? Quem é que já entrou na rebelião? Talvez você está chegando aqui agora e não sabe que hoje pela manhã começou a imersão do zero à aprovação. A rebelião dos improváveis. Cara, deixa eu te falar uma parada. Começou a rebelião de manhã. É só você olhar meu Instagram, uma postagem agora cedo. Cara, quase trezentas pessoas iniciaram a rebelião, a famosa rebelião dos improváveis. Ei, manda agora para pessoas que eventualmente queiram, pessoas que não acreditam mais nelas, pessoas que entregaram a toalha. Eu quero as pessoas que jogaram a toalha. Eu quero as pessoas que a mãe disse, o pai disse que não iria dar em nada. Eu quero as pessoas que receberam simplesmente nãos da vida o tempo todo para participar dessa imersão do zero à aprovação. Serão 33 lives em 11 dias. Essa aqui é apenas a de número 2. Eu vou mandar aqui também. Eu vou mandar. Eu vou aqui. O cara me segue e tem que assistir. Não quer assistir? Já vaza. Deixa eu ver. Estou mandando aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Olho no láser. O negócio é o seguinte. O seguinte. Já fala para mim, inclusive, em qual concurso você vai passar? Em qual concurso você vai passar? Ó, eu desafiei vários de vocês, hein? Eu desafiei vários de vocês para imprimir uma imagem lá do concurso que você vai passar. Para imprimir uma imagem do seu futuro extraordinário. Quem é que já está fazendo isso, hein? Fala para mim, em qual concurso você vai passar? Comenta comigo aqui embaixo. Mete a mão no botão do coração. Eu gostaria de saber, sinceramente. Manda um e-mail também aí. Não sei se vocês mandaram o e-mail para avisar a galera. Já. Já? Legal. Show de bola, senhoras e senhores. Vamos para cima. Olho no láser. Vamos lá. Olha, e tem um detalhe. Vai mandando pergunta aqui, que no meio da caminhada eu vou responder aqui junto com a Aline, tá? No meio da caminhada eu vou responder aqui. Boa. Olha o Stephanie, já mandei para 10. A Ivone falou, já mandei. Só duas pessoas mandaram, gente? Quem é que mais? Ah, a galera está mandando aqui, olha. Eita ferro. Agora que eu fui ver. Paulo, seu cavalo. Olha, Polícia Federal. Polícia Legislativa. Eu vou passar no concurso de cartório. Eu já tenho na minha parede a foto do meu cartório. Cartório do Rio de Janeiro. Cartório de São Paulo. Polícia Federal. Opa, maravilha. Analista do Tribunal de Contas, município de São Paulo. Boa. Promotor de Justiça. Boa, moçada. É isso aí. Fui muito humilhado por familiares. Olha aí. Não tenta não. Já passei por isso também. Depois o pessoal dá tapinha nas costas e fala que sempre acreditou em você. Agora tem que ir até o final, irmão. Tem que segurar a onda. Minas Gerais. Quero voltar para o cartório. Primeiro ofício de notas. No qual eu perdi para um concursado. É isso aí, Cris Noivos. É estudando mesmo aqui. Você está no lugar certo. Show. Quero participar. Tamo junto. Boa. Quem perdeu a aula da manhã, gente. Corre para assistir. Segunda fase da UAB. É aqui também. É aqui também. É aqui também. É aqui também. Passei prefeitura. Agora que é CPRF. TST. Eu fiquei arrasado quando perdi. É bom que você use essa indignação para você estudar mais. Você usa essa indignação para você literalmente ir para cima daquilo que você quer. 10 Primeiro R de São Paulo é meu plano de fundo no PC. Boa. UAB Primeira Fase. UAB Primeira Fase. Ei, vocês estão usando para UAB. Vocês vão ficar chocados durante essa imersão aqui, viu? Cara, de onde você saiu? Tu é o cara. Já mandei para cinco. Eu saí com a barriguinha de uma mulher chamada Dona Eugênio, que saiu do interior do Maranhão porque não aguentava mais passar fome. Com 3, 14 anos, já trabalhava em casa de família. É... E o meu pai também, mais ou menos na mesma situação, saiu lá do interiorzão, foi para a capital e foi vencendo a vida. Show de bola. Vamos para cima. Ainda estou no segundo semestre de direito da faculdade. Boa. Já está na hora de começar a fazer concurso, viu, Adit? Estamos juntos. Quer ver? Vocês vão conhecer a história aqui. Ah, a gente já está pronta? Já pode chamar? Legal. Ó. Boa. Vamos para cima. Ó. Quero conquistar meu sonho de ser policial civil. É isso aí. É por aqui também. Mas eu ainda estou no primeiro semestre. Ei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É no primeiro semestre. Você não tem nem que começar a estudar, não. Já tem que começar a fazer prova. Já tem que começar a fazer prova. Você ligou? Já tem que começar a fazer prova. Você ligou? Fazer prova. Esse é o lance. Transmiti ao vivo com a minha amadíssima tabelhã mais carinhosa do Brasil, Aline Calato Ferrarese. Fala, Aline. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Nossa, está dando um clarão aqui a janela no fundo, né? Espera aí. Espera aí. Então, eu vou dar uma fechadinha. Meus parentes diziam que eu não iria passar. Minha mãe disse que eu não daria para nada. É esse tipo de jeito que eu quero aqui, meu amigo. Eu quero os improváveis. Aqueles que as pessoas disseram que não iria dar certo. Aline, não foi o seu caso porque eu conheço a história da sua mãe. É uma história top. Depois eu quero que a gente tenha que conseguir um dia para trazer ela aqui em uma dessas lives. Então, assim, pela própria história da sua mãe, é óbvio que ela acreditava em você. Mas, assim, você já conheceu histórias? Você tem algumas amigas que são tabelhãs? Você tem alguns amigos que são tabelhãs? Você conhece pessoas que passaram em concurso de juiz, de promotor? Que a família não dava nada por essas pessoas? Que as pessoas, tipo assim, olhavam, não, isso aí não vai dar em nada. E, de repente, essa pessoa chegou lá. Começou a casa. Você já praticamente manda aqui no meu Instagram. Então, na ordem invertida das coisas. Não pedi nem para você se apresentar. Olha isso. Mas você conhece pessoas que estão aqui, Aline. Então, na verdade, o que acontece muitas vezes, o que eu conheci de alguns colegas, assim, é a falta de paciência. Não é que a família não acredite. Mas chega uma hora que você vê a pessoa só dentro do quarto, só naquela rotina. Ou, muitas vezes, a pessoa também sai no final de semana, também vai passear. E aí, o pai e a mãe ou alguém que está junto ali fica meio que cobrando. Mas você vai sair? Você não vai estudar? Você não tem que estudar? Você sabe? E aí, a falta de paciência, muitas vezes. Eu não conheço casos em que o pai e a mãe jogou na cara. Você tem que trabalhar. Você isso, aquilo. Mas aquela falta de paciência que, às vezes, vem da cobrança dos vizinhos que ficam perguntando para a mãe e para o pai. E aí? Quando que vai passar? Já passou? Engraçado que o dia que você passa, esse vizinho não vem na sua casa falar parabéns. Entendeu? Uau. Legal. Eu conheço, eu conheço pessoas que a mãe chegava, o pai, e fazia uma verdadeira descarga emocional. Porque uma coisa é cobrança, né, Aline? Uma coisa é o pai querer que o filho vença na vida. Outra coisa é o pai chegar no filho e falar, você não vai dar em nada. É assim, situações que o cara apanhou pra caramba na infância. E, cara, esses dias eu falei sobre como educar filhos e alunos. E aí eu dei vários exemplos sobre isso. É uma coisa extremamente chata. E aí essa cobrança externa acaba gerando o que a Ju acabou de falar ali, Aline. Uma cobrança interna. Porque, assim, cara, como as pessoas estão cobrando de fora e a gente... Tudo bem, né, Aline? Agora, quando essa cobrança começa a vir da gente, e lógico que é importante acontecer, mas tem que ter uma medida disso, é muito louco. Aline, vou começar assim, ó. Que aí tem tudo a ver com o que a galera tá falando aqui. Hoje você é registradora do Estado de São Paulo. Registradora civil de pessoas naturais com função de notas também, não tem? Tem função de notas também? É, ele não é anexo de notas, mas aqui no Estado de São Paulo, o Registro Civil pratica alguns atos atípicos, como reconhecimento de firma, autenticação e procuração. Legal. E você é registradora no Estado de São Paulo, um Estado muito buscado por pessoas que estudam para o concurso de cartório. Você tá no cartório hoje, uma cidade muito legal, tem muitos alunos que querem passar, inclusive, assumir o Registro de Imóveis, que vai ser disputado no próximo concurso. Vão ter prazer de ser seu vizinho aí. Enfim, você chegou num... Você chegou, certamente, eu posso afirmar seguramente, no topo da carreira jurídica. Assim, no concurso que você passou, no cartório que você tá. Enfim, você conseguiu realizar o sonho de várias dessas pessoas que estão assistindo essa live aqui. Partindo dessa premissa, eu quero te perguntar uma coisa. Foi puro talento? Você já passou de primeira? Você teve algumas inseguranças no meio do caminho? Foi fácil? Como é que foi essa jornada? Tem muita gente nova aqui que não conhece a tua história e eu queria muito que você compartilhasse com essa galera. Olha, galera, não foi fácil. Eu não passei de primeira, não nasci com um QI de gênio. Tive que pôr o bumum na cadeira e estudar mesmo. E eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu não sou muito organizada para estudar. Então, eu tinha que me manter... A época que eu comecei a estudar, eu não tinha essa facilidade que hoje vocês têm de ter uma aula online, de ter um coaching misturado com um professor que vai motivar vocês e puxar vocês. Então, eu tinha que me manter motivada no dia a dia e do meu jeito, assim. Então, eu fazia... Não fazia calendário, não fazia... Eu pegava aquela matéria que eu queria estudar, estudava um período ela. Deu uma cansada, deu uma enjoada, eu ia para o cartório trabalhar. Voltava do cartório, deu uma enjoada do cartório, eu dei uma tranquilizada no cartório, eu voltava a pegar o estudo. E isso, eu ia incluindo matérias em meio a trabalho. Porque o meu primeiro cartório, eu tinha uma cidade, que é Jardinópolis, e com 35 mil habitantes. Eu tinha mais uma funcionária que me ajudava, então, era mais tranquilo, era bem mais tranquilo. Eu e ela tocavamos sozinhas o cartório, ou poderia deixá-la ali na frente e ficar estudando por algum período. Então, a minha vida foi sempre assim. Eu nunca fiquei em casa 24 horas para estudar. Eu acho que isso foi muito bom para mim. Por mais que você tenha a possibilidade de ficar em casa só estudando, eu acho que você não deveria fazer isso. Procure um estágio, nem que seja meio período. Procure um cartório ou próximo ao concurso que você quer prestar para se vincular a esse meio, para respirar esse ar. Até para ter certeza mesmo se é isso que você quer. E você percebe no seu dia a dia que o dia que você tem mais coisa para fazer é o dia que você mais rende. O dia que você fala assim, não, hoje eu estou tranquila. Muitas vezes você não rende, você não pega para estudar, você adia, porque, gente, é mais gostoso ficar sem fazer nada do que ter que fazer alguma coisa. E a gente, o cérebro, o corpo, ele vai lutar contra a sua vontade. Quantas vezes você pegou um livro para ler ou uma aula para assistir e começou a lembrar da lista de compra? Sabe? Então, sim. Não é? Então, tudo isso, existe uma forma? Existe. Só que eu conheci essa forma? Não. O que eu fazia? Eu lembrei da lista de compra. Pega um papel e marca a lista de compra. Pronto, esquece aquilo. Já esqueci aquilo. Vamos continuar a estudar. E assim eu ia. O vizinho atrapalhava e ele gritava ou o cartório estava com bagunça e criança chorando. Eu colocava uma música no fundo para estudar. Ficava a bagunça, mas a música. Mas a música me tranquilizava e eu aguentava a bagunça. E assim eu ia. Sabe? Legal. Aline, massa. Então, não passou de primeiro. Não. Não só estudava como alguns acham. Ah, se eu não ficar o dia inteiro estudando eu vou passar e ser um dos maiores mitos. Tá? E outra coisa, Aline. Você não era uma mulher das 12 horas por dia, né? Estudando? Não. Essa é a pergunta campeã nos nossos grupos. Aline é quantas horas por dia eu devo estudar? Essa foi a zero. Nenhuma pergunta saiu mais que essa, acredita? É impressionante. E assim... Quantas horas por dia você deve estudar? Eu acho que a pergunta não é essa. Eu acho que a pergunta é como eu faço para estudar misturando as minhas horas do dia. Sabe? Eu tinha que ir para Ribeirão, para o curso. Eu gastava meia hora indo. Eu gravava a aula. Eu não tinha essa facilidade. Então, o que eu fazia? Eu gravava a aula. Eu pedia autorização para gravar. Eu gravava a aula. Então, a aula de ontem eu escutava hoje no caminho. Eu escutava de novo. Quando eu não tinha aula ou quando eu estava com algum problema no aparelho, eu tinha... Na época, existiam uns CDs de Constituição. Hoje você tem o programa que você baixa no seu celular e é uma beleza. Eu ia ouvindo a Constituição. Eu sempre fui mais de ouvir do que de ler propriamente. Então, eu buscava aulas. Aulas compradas para assistir ou mesmo para só deixar no ouvido enquanto eu fazia outra coisa. Eu fazia... E eu faço isso hoje. Eu confiro o livro caixa e escuto a aula. Eu faço alguma coisa e escuto a aula. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo e isso não me atrapalha. Ah, mas seria mais perfeito se você tivesse toda a atenção do mundo? Gente, eu já tive toda a atenção do mundo para assistir a determinada aula. Eu dormi. Então, cada um tem que se conhecer e ver quantas horas você tem. Você tem a hora do almoço? Você vai lá, come ou come estudando. Você tem uma hora de almoço? Estuda uma hora. Você tem oito horas? Cara, você não vai conseguir estudar oito horas líquidas. Você vai ter... Eu acho que é muito mais difícil para essa pessoa. Essa pessoa, ela vai ter que estudar duas horas ou então de 30... No começo, dói, né? Então, de 30 em 30 minutos, você se dá uma recompensa. Vai lá, toma um café e uma bolacha. Dá uma volta na casa, passa a mão no cachorro, vai lá na cozinha, conversa com alguém e volta. Muda a matéria entre essas horas porque o teu cérebro enjoa. Ele fala assim, estou de saco cheio de ver esse professor. Eu não vou mais administrar isso. Não quero. Show! Então, cara, então, essas são as... São particularidades, são bastidores desse caminho da aprovação que eu gosto de sempre compartilhar com a galera, Aline, porque é impressionante. Você já participou aqui de umas quatro semanas como essa. Antigamente, a gente chamava de outro nome. Hoje é de imersão do zero aprovação. A rebelião dos improváveis. Olha isso. Antigamente, a gente fazia uma semana aqui que era dedicada só para a galera de concurso de cartório, mas hoje não. Hoje, eu... Não sei se você tem acompanhado aí, Aline, mas eu resolvi fazer, por outros concursos, aquilo que a gente fez no concurso de cartório, que foi literalmente democratizar o acesso. Antes de nós entrarmos no concurso de cartório, o concurso de cartório era visto como uma coisa muito fechada, que era só para pessoas altamente selecionadas. você tem... Você teve a oportunidade de ter uma mãe que trabalhou em cartório, então você conhecia a realidade. Você teve mais facilidade, mas você conhecia a realidade. Pelo menos você enxergou a possibilidade que não é esse negócio de passar de pai para filho, de cartas marcadas. E que se você for formado em direito e prestar o concurso, você pode assumir. Então, assim, muito louco isso, sabe? Agora, só que a gente decidiu também abrir, ajudar o pessoal a passar no concurso de juiz, concurso de promotor, concurso de procurador, concurso de defensor, concurso de delegado. Já está dando o que falar, porque você sabe que eu não acredito nos métodos tradicionais de estudo. Eu sou louco. Você vai passar a lua no máquina, no fórmula, nos segredos, no que a gente chama de família da promoção. E você sabe que a gente vai chegar para causar mesmo aí, né? Concurso da PRF, concurso da Polícia Federal. Então, assim, Aline, mas uma coisa, uma coisa eu aprendi, sabe, Aline? Esse padrão que a gente utiliza para passar no concurso de cartório, que eu utilizei para passar na UAB, para passar no concurso da Secretaria de Gestão Administrativa do DF, lá em 2004, é um padrão que se repete por todos os concursos. Então, é muito legal as pessoas verem alguém que está na sua posição, alguém que está na sua posição, falar, poxa, olha, eu não tinha saco para se dar o dia inteiro. Eu não tinha saco para ficar o tempo todo ali em determinada matéria. Tinha momentos, ah, todo mundo sabe que é mais legal fazer só uma coisa ao mesmo tempo, mas, cara, eu fazia duas coisas e ainda faço, às vezes, duas coisas ao mesmo tempo. Alguém falou aí, Aline a gente e é isso que eu quero mostrar para essa galera aqui, que pessoas que têm filhos para serem criados, que pessoas que trabalham, pessoas que, sabe, o povão também pode, o povão também pode, sabe, os improváveis também podem, porque um dia falaram que eu não podia chegar. Então, assim, cara, isso é muito louco. Aline, você que é titular do cartório, tem gente tentando se você é serventuário se você é titular, a Aline é a, no popular, é a dona do cartório, tá, gente? Ela passou no concurso. Essa expressão a gente não usa, né, Aline, tecnicamente, mas o povo tem que entender aqui, né, porque tem gente que está aqui que está se dando para o policial e, às vezes, está colocando o concurso de cartório. Aline é a titular do cartório, passou no concurso. Só tem uma pessoa que é conquistada, gente, no cartório, pelo menos, de 88 para cá. É eu, é a Aline, as pessoas que são responsáveis pelo cartório. O resto, a gente contrata pelo regime seletista. Aline, algumas pessoas me perguntam, por que uma pessoa como a Aline, de uma qualidade imensa, que passou no concurso de São Paulo, resolve, inclusive, depois de já ser aprovada, estudar ali o Máquina da Primeira Fase, que é um curso para a prova objetiva, o Fórmula da Segunda Fase, que é um curso para a prova escrita, o Segredo da Prova Oral, que é um curso para a prova oral, que depois de aluna você se tornou uma das argüedoras. Obrigado pela participação sexta. Por que uma pessoa como você, que inclusive teve acesso a grandes cursos, a grandes preparações, por que você resolveu participar dos nossos cursos, como que fez diferença e como que essa pessoa pode ser ajudada? Por que eu estou comentando isso aqui? Porque é uma pessoa que sempre surge, a intenção é gerar o conteúdo, então, assim, comenta com a galera aqui, por quê? Eu vou voltar só um pouquinho numa questão de aprovação. Eu não tenho grandes históricos de aprovação. Ah, primeiro lugar, ah, não sei o quê, ah, que prestou mil concursos e passou. Eu não tenho esse histórico. O que aconteceu? O que aconteceu? O que você passou aí? Eu trabalho com 30 outras aprovações. Aí, o que aconteceu na minha vida? Foi assim, eu fiz a faculdade já sendo interina. Para quem está, para quem está entrando agora na área, para entender, é assim, eu fui oficial do cartório antes do concurso, então, eu fui designada por um juiz para tomar conta de um cartório. E, nessa situação, você é considerado interino ou designado, tá? Oficial, designado, oficial, interino. Eu fiquei esse período enquanto eu estava fazendo a faculdade porque minha mãe, ela era oficial do cartório, ela prestou um concurso, foi para outro cartório, eu era escrevente mais velha, fiquei no cartório conforme designação do juiz corrigedor permanente. Quando viesse um concurso, eu iria perder o cartório ou passe no concurso e escolhe o cartório que você está. Nesse período, eu fiz a minha faculdade, eu saí da faculdade, eu prestei a UAB e, graças a Deus, já passei. Então, eu tive um boom assim de emoção. Falei, olha, passei, saí da faculdade, prestei, passei, que maravilha. Vou prestar concurso de cartório porque eu vou o quê? Passar. E aí, eu prestei um, e aí, eu prestei dois, e aí, eu prestei três, quatro, cinco, foi assim, dois mil, dois mil e um, dois mil e dois, três, quatro, eu passei no quinto. Caraca! Eu passei no quinto, eu passei em 2004. Temos já filha titular de cartório, com certeza, tendo conexão com, já titulares de cartório concursados, Aline, eu sei que hoje é fácil, porque você já entrou, mas, cara, na época não devia ser fácil, né? Porque usava, e aí Aline, você passou, tenho certeza que você passou. Era, era bem isso. E o pior de tudo, que o primeiro concurso do estilo, eu sou velha, gente, nessa área. Eu sou da época que existia concurso, sem ser esse concurso de três fases que nós temos hoje, teste, depois prova escrita, depois prova oral. Existia antes disso, uma prova que era a prova escrita e oral só, não tinha teste, era a questão aberta e depois a questão oral. Essa eu não cheguei a fazer, eu era muito nova nessa época, eu não fiz. A primeira que eu fiz já foi nos moldes dessa que a gente vive hoje, com as três fases, teste, escrita e oral. E a primeira prova que eu fiz em São Paulo, eu concorria com a minha mãe. Então, foi a prova de dois mil. E aí, na hora de pegar o resultado, eu falei, mãe, você passou. Ela falou, e você? Eu falei, eu não. Mas está tudo tranquilo. E aí, ela passou no concurso de dois mil, foi para São Paulo. Eu continuei ainda percorrendo algum caminho até conseguir passar no quarto concurso. E quando eu passei no quarto concurso, realmente, eu estava numa situação muito favorável. Eu estava numa cidade de 35 mil habitantes, eu passei no concurso, tudo que eu pedia para Deus era pelo menos conseguir pegar o meu. de Jardinópolis. E aí, eu passei numa classificação de número 25. Quando começou a vir as escolhas, tem aquele boom de mudar as escolhas, eu subi para 15. E aí, eu consegui escolher salto. E quem escolheu a minha cidade, escolheu em 80. Então, veja a diferença, o quão confortável eu fiquei. E aí, eu investi na cidade, eu investi no cartório, eu investi no prédio, eu investi nos livros. Foi um período de muito trabalho para querer deixar o cartório com a minha cara. E depois desse período que você se doa muito, vem um período de descanso, de você querer aproveitar aquele cargo, realmente, que você se sacrificou tanto para conseguir. E depois do período do descanso, vem o quê? a vontade de estudar de novo e recomeçar tudo outra vez. E foi aí que eu encontrei o curso do Paulo Machado. Eu fui experimentando. Vamos ver o que é. Vamos ver como que é. Olha, parece legal. Eu gostei do jeito dele explicar umas coisas que eu nunca vi. Parece que a constituição dele é diferente da minha, porque eu nunca tinha lido isso. Sabe? Imagina, eu nunca tinha gravado determinadas coisas, competências concorrentes. Tantas outras coisas que você fala nas aulas, principalmente aquela saga da Constituição. O SUA é muito boa. Que, inclusive, não precisa nem de se matricular no curso para fazer. Ele está gratuito. Gratuitamente. Saga do cartório, saga da Constituição, só aí dá 260, mas só aí são 320 aulas gratuitas. Toda a Constituição, até hoje, ninguém fez isso. E 60 vídeos preparando pessoas para cartório e mais mil vídeos lá ajudando pessoas passarem no concurso da carreira de policiais, tribunais, concurso de cartório, juiz, todas as nossas... Só isso já é uma dedicação louvável de se tirar o chapéu, sabe? E o que você descobre ao final de tudo é que, assim, quando você começa a falar o conceito de emancipação e quando você começa a dar os seus macetes para decorar e conta uma historinha no fundo, todo mundo já ouviu o conceito de emancipação. Todo mundo sabe o que é emancipação. Só que na hora do nervoso, é aquela historinha, é aquela piadinha que fica no fundo e que você consegue lembrar para falar. Claro. Você muitas vezes não consegue amarrar a matéria. Você tem todas as informações esparsas na sua cabeça e precisava de alguém vir de forma muito simples te ensinar a amarrar essas informações. Eu acho que é isso o curso. O Máquina da Primeira Fase, Segredos da Fase Oral e a nossa Segunda Fase Escrita também, ela é isso, é um amarrar de informações. Sabe? Boa, boa. A mãe, olha só que louco, você falou aí, pareceu uma coisa simples, sabe? O negócio das historinhas e tal. Hoje, inclusive, está ensinando para a galera. Gente, para ensinar dessa forma idiota, dessa forma tradicional de pegar ali de duas mil páginas e, sabe, joga essa porcaria no chão, não sei o quê. E lógico que tem gente que aprende dessa forma, sabe, Aline? Lógico que tem gente que aprende lendo de duas mil páginas, lógico que tem gente que vai ver essas videoaulas chatas e consegue passar, óbvio. Agora, cara, cada vez mais eu vejo que aquilo que eu ensinei de morrer e vou continuar ensinando hoje na live da noite, questões, macetes, mapas mentais, memorização, lei seca e jurisprudência e na divisão, inclusive, que eu vou ensinar hoje à noite é um negócio assim absolutamente diferenciado. Mas esse negócio é tão violento, eu vi, inclusive, uma pessoa que está com o Instagram assim, uma mãe de autista. E aí, eu estava vendo o Augusto Cury falar sobre uma técnica da teatralização das emoções, ETE. Essa é uma parada que ele criou, Aline, e ele conseguiu, ele já tem mais de mil atendimentos no consultório dele. e olha só que louco. Ele falou que essa TTR, ele utilizou várias vezes nesses atendimentos com meninos autistas, com meninos hipersensíveis, hiperativos, com crianças extremamente difíceis de as pessoas entenderem como funciona a mente delas. E é o que acontece. E basicamente, o que é técnica da teatralização das emoções? Aline, você acredita que é basicamente essas loucuras que eu faço para fazer as pessoas entenderem as coisas? Mudar a voz, contar a história, criar um mundo em mais uma área. Algumas pessoas aqui que estão conhecendo hoje vão ter a oportunidade de conhecer isso hoje à noite, né? Eu vou ensinar a live das 19 horas e 7 minutos. Até recomendo você assistir lá que tem uns macetes novos, tá? Aline? E, cara, mas olha que louco. Por quê? Porque ele fala que quando você ensina através dessas estratégias diferenciadas, você literalmente pula o neocórtex, sabe aquela parte mais racional que nós temos, que vai direto para o que ele chama de ME, que é memória existencial e não aquela MUC, que é aquela memória de uso contínuo. Então, assim, em outras palavras, em outras palavras, o que que acontece? Mais do que simplesmente estratégia de estudo, eu descobri através dos mapas mentais, dos macetes, das técnicas de memorização que eu tive para as galeras passarem em concurso, uma forma de fazer com que pessoas que jamais teriam condições de disputar em alto nível chegar nisso. É por isso que o Gabriel que você conhece, que estava na prova oral, que é nosso aluno também, primeiro lugar para as dificuldades da capital, ele falou, Paulo, não ensina esses macetes, porque se você pega um cara que está lá embaixo e coloca para competir com o cara que está aqui em cima, você tira essa desigualdade. Isso não é legal quando eu ainda estou disputando. A colega falou aqui, mamãe de autismo, autismo me fez voltar a estudar 20 anos depois, direito para efetividade das leis. E mais do que a efetividade das leis, que é muito legal, querida, leia esse livro do 20 Regras para Educar Pios e alunos do Augusto Cury. Ele é um monstro, estou da última fronteira do pensamento, que é a última fronteira da ciência, que é confundir os pensamentos e é um negócio absolutamente surreal, absolutamente surreal. Aline, e é um outro motivo que eu vou sempre trazer você aqui, porque você meio que vira a mãe para os meus alunos, a tia dos meus alunos, o pessoal se identifica muito com você. Tem gente que já, tem gente aqui que já assistiu você três vezes, mas está aqui pela quarta vez por conta dessa forma humana que você tem de transmitir aquilo que é necessário para chegar no concurso. Então, continuando, Aline, e assim, conhecendo hoje como você conhece a estratégia que a gente usa na máquina da primeira fase, que é estudar por questões, e aqui a gente vai falar aberto, porque mesmo que o cara não compre a máquina da primeira fase, mesmo que ele não compre o curso nenhum, dá para ele usar a estratégia mesmo sem ele ter o curso. O curso é mais aprofundado, mas eu quero ajudar inclusive aquela pessoa que eventualmente não vai comprar o curso. Fala sobre a importância de estudar através de questões, Aline, com o tempo que você tem pegado, com esse estudo, inclusive, você estuda com a juíza federal, com o tabeliano, com o registrador, você estuda com o ar violento, que eu já falei que o Diogo foi com ciúme de não poder participar. Fala um pouquinho sobre isso. Então, as questões, estudar pelas questões é algo assim de suma importância, porque por mais que você tenha a sua inteligência cognitiva pronta, já bem recheada de teorias e de conceitos e tudo mais, chega na hora da prova e aí cai uma coisinha e você fica na dúvida e você só tem aquela chance e aí corre o risco de você marcar errada, porque muitas vezes ou você não entendeu a pergunta que a pessoa está te fazendo ou você foi levado ao erro porque é essa a intenção da questão e você é uma pessoa boa naquilo que você faz. Você fala, poxa, eu não acredito, eu escrevo bem pra caramba, eu falo bem pra caramba, eu perdi a prova na questão, se eu tivesse acertado mais um, o corte foi 69, eu fiz 68, se eu tivesse um eu já estava dentro e não sei o que. Bom, então pra não ter esse arrependimento e estudar por questão te prepara para as pegadinhas da prova, porque os caras, graças a Deus, eles repetem, gente, eles repetem e é igualzinho, sabe? Às vezes corre o risco de você estudar muito por questão e não ler o enunciado e vai na questão e já marca, porque eu tenho uma colega que ela é meio desesperada, ela faz as questões dela todas as madrugadas e ela termina aquilo muito feliz e ela faz numa rapidez as provas de questão, às vezes mais rápido até que a Fábio, a gente fala, vai devagar, pensa, lê de novo, vê se é isso, sabe? Porque ela já sabe a resposta ou ela já lê o enunciado e já sabe qual que vai ser a resposta e não fica pensando muito se realmente tem um pego ou não e já vai e é para isso que servem as questões, assim como você quando lembrar do conceito ou quando alguém te perguntar algum conceito de algum instituto jurídico que você já tem na cabeça porque você já repetiu, já martelou, já tem uma historinha, já tem uma piadinha, já tem um jeito de guardar, as questões também vão ser assim, é só por repetição e assim, infelizmente ou felizmente é só por repetição mas existe um jeito porque eu ficava muito pé da vida com esse negócio de questão porque eu sempre ficava entre duas, eram as duas mais próximas e às vezes marcava errado quando começa aquele negócio é incorreto, eu já faço assim na prova, assim, porque o incorreto me mata, sabe? Me mata e era sempre nisso que eu ficava mas assim, olha só, tem um jeito, é só treinar porque eles repetem, graças a Deus. Aline, uma coisa que eu quero deixar claro para a galera aqui é o seguinte, ó, qual que foi a grande sacada que eu acabei tendo quando a gente criou o Máquina da Primeira Fase, só para vocês aqui entenderem, é um curso preparado para a primeira fase de concursos, quando eu fui gravar as quase 6 mil questões que envolviam direito constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial, registral, hoje tem inclusive atualidades dentro do Máquina da Primeira Fase, não sei se você está sabendo, tem atualidades lá, vai ter português agora, vai ter direito internacional, vai ter um lado específico para o AB, um modo específico para o delegado, vai ser um negócio bem violenta, mas o que eu entendi? Que tem gente aqui que nunca estudou direito penal, aí o cara, como é que eu vou começar estudando por questões? Paulo, o cara sempre me pergunta isso, aí eu falei, cara, não, simples, é só eu como professor partir do pressuposto que você não estudou a teoria, e aí quando eu estiver resolvendo questões, o que eu faço? Eu simplesmente explico como se você nunca tivesse visto a teoria, que é o que você deve ter encontrado lá dentro do Máquina da primeira fase, né? Por isso que bem... a cada questão vem uma explicaçãozinha, a cada questão resolvida, vem também a doutrina, vem o fundamento, vem o artigo da lei que está explicando por que que é assim, por que que é assado, e isso também ajuda a gente a se localizar onde está, porque se localizar dentro do código, olha só, numa questão, você pode até chutar na primeira fase, aí vem o professor e te explica o porquê que o seu chute foi certo ou foi errado, te localiza te dando o artigo dentro do código, quando ele te localiza te dando o artigo dentro do código, você está se preparando para a segunda fase, porque na segunda fase, na hora que caiu, aquela questão, só que de forma discursiva, você sabe aonde se localizar no código, é como você ter um eixo na sua cabeça, porque você vai ter que usar aquilo uma hora ou outra, e quando nós nos preparamos para a segunda fase, escrevendo, localizando no código, a gente cria, a gente sedimenta conceitos e institutos jurídicos na nossa cabeça, que vai formar a resposta da oral, então é um curso é uma forma de estudo que te completa para as três fases do concurso, no caso do cartório, estou falando específico dele, e que se você deixar para se preparar no momento em que ficar sabendo se passou na primeira, não dá tempo. Legal, aliás, você está um excelente palestrante, eu lembro das suas primeiras lives aqui, você está demais, eu vi. Muito legal, trazendo sempre muita clareza para a cabeça da galera, porque o que eu vejo é isso, Aline, é a gente, depois de ter passado no concurso, depois de ter assumido a função que a gente exerce hoje, conseguir comunicar com clareza, sabe, eu particularmente, o pessoal está louco comigo, porque o pessoal, poxa, mas, eu estou sempre com uma blusazinha como essa, ou mais simples do que essa ainda, calça ou de bermuda, aí daqui a pouco, lá vem o tabelião, lá vem o registrador, ah, está passando tal, que não sei o que, mas é engraçado que quando eu fazia o curso de direito, eu era louco para estar de pé e tal, que não sei o que, depois que a gente forma, não sei você, cara, eu vou te falar, eu tenho um ser bem legal, isso é bem interessante, mas, assim, eu gosto. Eu estou de tênis, calça jeans, só essa blusa que é um pouquinho mais cheia de fru-fru, mas... Cara, assim, a gente passa a valorizar tantas coisas simples, né, Aline? É, e eu acho assim, olha, passar isso para outras pessoas, explicar com clareza, não é nem um dever comercial, é um dever para como próximo, sabe? É você se colocar no lugar do outro e um dia fazer aquilo que fizeram por você, porque já fizeram isso para mim. Talvez não tão fácil, assim, ou tão acessível, acho que fácil não é a palavra, acessível, talvez não tão acessível dessa forma, mas alguém algum dia também falou isso para mim, eu ouvi isso da boca da minha mãe, eu ouvi isso da boca de professores, de pessoas que se importavam comigo, que me deram um apoio e me ergueram em momentos em que eu realmente pensava em desistir ou parar. Mas, você explicar e tornar público o que é um cartório, o que é um, o que são as notas e os registros, o que faz um tabelião, o que faz um registrador, é igual, é a mesma coisa, não é, não vai chamar o registrador de tabelião e tabelião de registrador, que eles não vão gostar. Isso daí traz a nossa profissão para o mundo do conhecido, aquele usuário que antes te enxergava de uma forma medíocre, olha, isso passa de pai para filho, gente, não passa desde 88 e é muito difícil, é muito difícil. Ele vai te dar valor, aquele cara que valoriza uma função do juiz, que valoriza a função do Ministério Público, do delegado de polícia, do serventuário da justiça, ele também vai começar a valorizar o cartório, as notas, os registros, o serviço extrajudicial, porque ele vai saber o quão difícil é para entrar, sabe? Então, tornar a nossa profissão, o nosso ofício conhecido é também valorizar a nossa profissão. Sensacional. Engraçado que essas aulas aqui, com o tempo eu percebi justamente isso, além de que mais do que simplesmente vender cursos, mentorias, que é uma coisa que a gente faz, inclusive o pessoal estava perguntando aí, nem adianta a gente tirar o saco é só dia 2 de novembro para cartório e carreiras jurídicas e repito que eu já falei várias vezes, dia 5 de novembro para carreiras policiais e concurso de tribunal, tá? Na verdade é o AB também, dia 2 de novembro. O AB, carreiras jurídicas e concurso de capitão. Então, o que que acontece? Mas assim, eu percebi que quando a gente traz esse conteúdo aqui é legal que a gente humaniza, acho que principalmente a nossa atividade, porque o juiz, o promotor, o delegado, todo mundo sabe o que faz ali. Agora nós somos seres um pouco estranhos, né? Gente, Alívio, vê se eu consigo traduzir para a galera. Pergunta, o que que faz? Travadinha aqui, botando aqui o final, travadinha. O pessoal fala assim, o que que faz um titular de cartório? Gente, só você pensar assim, cartório é um nome que engloba tudo, mas aí tem o tabelhão de notas e o tabelhão de protesto. Tem o registrador de imóveis, de títulos, documentos, de pessoas jurídicas e de pessoas naturais. Então, pensa assim, o tabelhão de notas, essa é a explicação mais rápida que você vai ter na vida. O tabelhão de notas é aquele cara que vai lavrar, que vai, vou nem falar lavrar, vai fazer procurações, vai fazer escrituras, testamentos, atas notariais, é o cara que vai reconhecer firmas e vai autenticar cópias. Ou seja, é aquele cartório que geralmente você vai o tempo todo. O tabelhão de protesto é um fofoqueiro. É aquele cara que vai dizer para todo mundo que você está devendo. Olha a explicação. Só não dá para colocar em prova, né? Não, não pode. É o cara que vai, sabe, você pagou ali com o cheque, mas o cheque voltou e aí você não pagou de nenhum jeito, a pessoa leva lá para o cartório, esse é o cartório de protesto. Aí esse cartório vai fazer o trabalho de divulgar para todo mundo que você está devendo. Então, esse é o fofoqueiro para os cartórios. Aí, legal. Aí depois tem os registradores. Cara, olha que simples. A Aline, que é registradora civil de pessoas naturais, de forma bem simplória, o que ela faz? Ela registra pessoas, pessoas naturais, também chamadas de pessoas físicas. Basicamente, nascimento, casamento e morte. Ela faz muito mais do que isso, mas de forma simples, nascimento, casamento e morte. Já o registrador de imóveis, ele faz a mesma coisa, mas não é com pessoas, ele registra imóveis. Inclusive, criando um negócio chamado matrícula, que é como se fosse a identidade do imóvel, da sua casa. Aí tem o registrador de pessoas jurídicas, porque se tem o cara que registra as pessoas naturais, tem o que registra as pessoas jurídicas, as empresas. E tem o registrador de títulos e documentos. Se você quer registrar um documento ali que não dá para ir para o imóveis, que não dá para ir para o registro de pessoas naturais, nem para registro de pessoas jurídicas, você manda lá o registrador de títulos e documentos. Então, basicamente isso, explicando a atividade cartorária, já que vocês conhecem o que é juiz, promotor, delegado. Se todo o pessoal me perguntar isso, Aline, eu queria um jeito de explicar nos três minutos. Tem alguma coisa esclarecida, Aline? Sim, ficou ótima essa explicação. No primeiro ano de direito, a gente, aliás, do primeiro ao último, quando eu fiz direito, ninguém tocava no assunto de registros públicos, né? Muito, assim, Jean Passant, quando se falava da compra e venda, quando se falava de algumas cláusulas de escritura pública ali, se falava em pessoas naturais, quando se falava em adoção, alguma coisa assim. Mas a gente não fixava esses conceitos e tratava desses cargos e dessas funções como você tratou de forma tão simples, sabe? E eu acho que o segredo é isso, é tratar de forma simples as coisas complexas, porque se você entendeu o simples, você consegue esmiuçar por meio dele e chegar à complexidade de cada coisa das quais você vai estudar. Mas se você não tem nem noção de onde você está começando e pega um autor, Serpa Lopes, pega um... Meu Deus, sabe? Você não vai conseguir entender e aí vai se desmotivar. Então, às vezes, é melhor a gente começar assim, com uma brincadeira, começar de uma forma mais lúdica até se aprofundar mais e aí sugando mais conhecimento. Isso sem sombra de dúvida. A Edith me perguntou com quantos anos eu comecei. Edith comecei acho que na barriga da minha mãe. Mas assim, o meu primeiro contrato de trabalho eu tinha 13 anos, aí eu assumi o cartório interinamente com 18 anos, à época a maioridade era 21. Minha mãe fez a minha emancipação para eu assumir o cartório com 18 anos e aí depois... Não sabia? E aí depois vim passar no meu primeiro concurso com, acho que, 29 anos. 29 anos. É porque o que acontece... Eu assumi com essa idade. O que acontece é que o meu concurso, como tantos outros, ele demorou muito. Ficou com muitas ações entre as fases. Ele começou... Foi o primeiro concursão. O quarto concurso, ele envolveu registro de imóveis, estabeleão de notas e registro civil de pessoas naturais, títulos, documentos, pessoas jurídicas. Ele envolveu tudo. Então, foi um concurso muito longo. A gente foi prestando as fases e tendo ações entre elas, assim como tem hoje, mas um pouco mais demorado. Então, por isso, eu assumi um pouco mais tarde. Mas, assim, eu comecei a minha vida muito cedo. Muito cedo. Eu sempre fiz isso. É o que eu sabia fazer, o que eu queria fazer e, graças a Deus, conseguir. Sensacional. Cara, muito top. E, ó, pra vocês que não sabem como que assumem o cartório, tem gente do direito que não sabe, você faz um concurso que é promovido pelo Tribunal de Justiça em cada estado. Inclusive, nesse momento, estão abertas as inscrições para o concurso de Rondônia. São 19 vagas. Daqui a pouco, daqui a pouco, de repente, até esse ano, sai o concurso em São Paulo, onde a linha é titular. São 177 vagas. Lá no estado do Goiás, cerca de 300 vagas. Bahia, 500 ou mais vagas. Minas Gerais, próximo concurso, cerca de 400 vagas. Alagoas ainda está em disputa, 200 vagas. Santa Catarina, ainda em disputa, mais de 200 vagas. Mato Grosso do Sul, que vai reabrir inscrições, mais 54 vagas. São mais de 1.847 vagas para o concurso de cartório. Então, assim, vocês sabem que nos próximos meses nós vamos ter concurso para promotor, para delegado, concurso para defensor. Isso aí, vocês já estão carecas de saber. Mas eu estou aqui também para alertar vocês sobre a quantidade imensa de concurso de cartório. Não sei se você sabe, moçada, mas no concurso de cartório, nós não temos a necessidade do cara ter três anos de atividade jurídica. então, inclusive, você pode começar, olha só, você pode começar a fazer o concurso no primeiro semestre, porque você não precisa ser formado para fazer o concurso, você precisa ser formado para assumir. Então, esse é o muito rápido, você já ir se preparando. Ô, Paulo, e se eu estiver estudando, para o concurso de cartório, eu consigo fazer o concurso de delegado, lógico, principalmente se você tiver orientação, porque muitas matérias são parecidas, eu digo 80%, é por isso que a família da aprovação, que é o nosso para todas as fases, você pode entrar nesse curso, cara, que certamente você vai conseguir se preparar, inclusive, para vários concursos da área jurídica. Eu vi o colega falando assim, já ouvi dizer que é uma marca dos cartórios de regiões de imóveis em São Paulo. Eu já ouvi falar um monte de coisa também, cara, eu já ouvi falar que entregou a Copa do Mundo para a França, eu já ouvi falar que os delegados fizeram isso, que o juiz sempre vão ouvir rumores, e é sempre bom a gente ouvir, porque se você não está sendo criticado ou copiado, provavelmente você não está fazendo nada. E os registradores de imóveis de São Paulo prestam um serviço assim, imenso, assim, fantástico, inclusive, abre portas do Brasil. Eu estou puxando a mesa aqui, Aline, porque eu fui treinado à distância pelo nobre Isaías, que me conhece muito bem, me ajudou demais, me ajudou a fazer a minha primeira matrícula. Cara, essa é uma pessoa sensacional. Temos o Sérgio Jacomino, que está sempre à frente do tempo em relação ao registro de imóveis, eu deixo aqui os meus protestos de estima pelos colegas de São Paulo. Eu sou registrador de modos do Estado da Bahia, para quem não sabe, cara, mas é muito top. Olha a Marcia Boletti falando, vocês são bons mesmo. Daniel aqui, estudo para juízo, eu trabalho há uns seis anos, boa, continuou com a gente que nós vamos dar umas sacadas tops aí durante toda essa semana. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que, às vezes, quem não conseguiu ainda encontrar muito o caminho ou o sucesso, dá uma repensada, porque eu acho engraçado, as pessoas falam assim, eu estudo doze horas por dia, mas o meu estudo líquido é oito, eu acho que oito já é um absurdo. Parabéns para quem consegue. E eu não consigo fazer essa conta de líquido, de estudo, porque é o que eu estou falando para você, eu estou fazendo uma coisa, alguém me chama, eu paro de fazer, eu volto, eu faço outra coisa junto com o estudo, eu não tenho muito esse negócio de líquido, o negócio é estudar. E a partir do momento em que você tem um trabalho vinculado àquilo que você está estudando, você obrigatoriamente vai ter que procurar aquele assunto para resolver o problema do teu trabalho, você vai ter outra visão de pesquisa e outra forma de gravar, sabe? Muitas vezes eu tenho que estudar aquela matéria para poder responder a um ofício do juiz, a uma nota devolutiva, eu tenho que escrever, eu tenho que fundamentar, eu tenho um advogado no balcão que resolveu que ele quer mostrar a carteirinha dele e quer crescer e eu tenho que resolver o problema dele ali na hora. Então, esses problemas do dia a dia te forçam a estudar de uma forma diferente dessa que você está acostumado a estudar. Procure um serviço vinculado ao seu sonho e ainda que seja meio período, faça isso de uma forma com que você consiga ter qualidade de trabalho, ter qualidade de estudo e ver se o seu crescimento realmente melhor a partir daí. Porque essa divisão de trabalho e horário de estudo é importante para a vida das pessoas. A gente, como cartorário, eu como cartorária, eu não vivo só estudando, eu não vivo só trabalhando. Eu faço as duas coisas e você tem que fazer muitas vezes mais de uma coisa ao mesmo tempo. e você vai treinando isso na sua cabeça sem entrar em parafuso porque também a pessoa que prestar um concurso de cartório e achar que ele vai entrar dentro do cartório e ficar numa salinha com ar-condicionado e não vai ouvir nada, não vai brigar no balcão, não vai ouvir uma pessoa chamando a polícia porque você não quer dar uma certidão para ele, porque você não pode dar. As coisas acontecem e você tem que resolver aquilo sem entrar em parafuso. E aí você já vai aprendendo a lidar com isso desde o início, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar, me ofereci para trabalhar gratuitamente no cartório do doutor Econes e Benício, que é da capital federal e assim, eu me deu um carinho imenso e, ó, vocês que... O Carlinho está dizendo é o seguinte, você quer fazer um concurso com a delegada da Polícia Federal? Cara, faça tudo para você estar lá, para trabalhar nem que você... Ah, é que eu vou ganhar um salário. Cara, você tem que pagar para trabalhar. Quando você está envolvido naquele meio, tudo vai mudar, cara. Você vai ser o cara mais motivado do mundo para estar lá. Você quer ser titular de cartório com o meu e a Linsson? Cara, ande com titulares de cartório. Ei, você quer ser juiz do trabalho? Igual o colega falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Ande com juízes de direito. Participe das festas. O pessoal daqui a pouco está confundindo até achando que você já é juiz. Você convive. Isso vai mudar completamente o seu jogo. Além disso, eu sou um cara capaz de mudar de estado, eu sou um cara capaz de mudar de país para eu me conectar com as coisas que eu quero. Então, sabendo que se ficam loucos comigo assim, que às vezes eu mudo, vou para um lado, vou para o outro, mas eu não tenho apego, cara. Simplesmente em lugar. Aí eu descobri que até as árvores estão de lugar e as pessoas acham que tem que ficar plantadas ali a vida toda. Cara, se tem como você estar perto de pessoas que vão fazer você crescer, cara, esteja perto dos melhores. Como diz meu amigo Arthur, hashtag, esteja com os melhores, porque isso vai impulsionar você. Tenho certeza que você está assistindo aqui. E aí você, poxa, legal, você registrar, cara, mas sai daqui. Vai durar 30 minutos isso. E se você pudesse trabalhar no cartório todos os dias, que fosse duas horas, três horas, se você pudesse trabalhar na delegacia, você que quer ser policial federal, se você pudesse trabalhar com os caras, sabe? Para de seguir esse monte de gente, sabe? Que só te atrapalha no Instagram e passa a seguir pessoas que estão falando dos seus sonhos. Então, esse é um negócio assim, muito legal, sabe ali? Porque acho que as pessoas têm que fazer que você tocou no ponto assim que é crucial para a pessoa ser aprovada. Porque começar, muita gente começa, mas terminar, pouca gente termina. Sim, sim. E, às vezes, é isso que falta, né? É a, ah, eu preciso de uma motivação. Eu preciso, poxa, você vai estar todo dia motivado. Porque você vai acordar e vai estar naquele lugar que você quer um dia ser igual, ser dono assim como, né? E já vai ter uma experiência que curso nenhum passa, gente. O dia a dia num cartório, não existe curso, não existe nada que eu possa falar para vocês que possa te preparar para um dia a dia de cartório, a não ser que você esteja lá e participe daquilo. e é muito gratificante. Quando a gente fala assim, ah, prazo, é ruim decorar prazo, né? Gente, prazo, você vai ter que ficar toda hora olhando a DNV da criança, deu 15 dias, mora aqui, mora em outro lugar, posso fazer, não posso fazer, sabe? Você vai toda hora, certidão de habilitação, a certidão, a certidão do casamento religioso e efeito civil voltou, passou de 90 dias, vixe, se passou de 90 dias, perdeu, vou ter que habilitar de novo. Então, isso é todo dia, aí cai na prova uma questão de marcar se o prazo de habilitação é 30, 60, 90, você fala, opa, 90, esse você sabe, e os outros todos, né? Aí só fazendo. Cara, isso muda o jogo, é, sinceramente, meus filhos, eu bato muito papo com meus filhos, meus filhos, sabe, principalmente, mais recentemente, com o de 18, 19, sempre bate muito papo, com a Isabelinha também, com o de 11 anos agora, ele tá num momento, assim, de perguntar tudo, cara, e ontem, ele me falou uma parada, que eu falei assim, cara, que legal, eu fiquei emocionado, arrepitei tudo, ele falou assim, pai, pai, eu não quero ser qualquer um, eu quero ser uma pessoa, olha a palavra aqui dos outros, eu quero ser uma pessoa, pai, que vai deixar um legado, ele usou essa expressão, olha, eu quero, pai, realmente deixar um legado, então, assim, pai, eu quero começar a trabalhar com você, e com 16 anos, eu já quero morar sozinho, e eu quero abrir minha escola de programação, e fazer outras coisas, e tarará, tarará, cara, e eu fiquei todo sério, assim, com orgulho, me segurando, legal, muito louco, é muito louco, cara, inspiração, aí você vê que é meio, não foi por acaso, eu estimulei isso, eu tô sempre falando de proposta, eu tô sempre falando de legado, eu tô sempre falando, cara, sinceramente, desculpem vocês, coloquem seus vídeos só pra estudar, desculpem, mas eu vou ser agressivo, eu vou falar, vocês estão errados, vocês têm que colocar seus vídeos pra trabalhar, ó, a Linde já trabalhava desde cedo, e eu vou falar uma coisa pra você, a mãe dela com o titular de camada, poderia ter deixado ela sendo a barbezinha de São Paulo, sem trabalhar, sem fazer nada, mas conhecendo a mãe da Linde, eu sei porque que ela não deixou, e já colocou a Linde desde cedo, e eu já falei, meu filho de 18, 19 anos já mora sozinho, o meu de 11 anos já tá querendo morar, com 16 anos de idade, porque eu vi o exemplo, porque cara, deixa eu falar uma parada pra vocês, ensinem que seus filhos trabalham, aliás, se meu filho tivesse escolhido entre trabalho e estudo, eu vou falar um negócio pra você, é até feio falar isso aqui pra mim, mas eu falo, cara, meu amigo, é assim, trabalhe, cara, porque o trabalho literalmente dignifica o homem, sabe? Agora, se o cara só estuda, e não coloca nada em ação, nada em ação, as coisas não viram, não dá certo, Sabe, parece que não existe conexão entre a teoria e a realidade, quando a pessoa não vive aquilo na prática, aí o que acontece, a prova vem, você foi muito bem na primeira fase, a prova vem, é uma questão prática, é um registro de nascimento, você estudou a teoria, você simulou a teoria, mas você não tem, às vezes, maturidade suficiente pra relacionar aquela teoria com a prática, e erra em coisas que são bobas, e coisas que vão te tirar ponto, e vão te prejudicar, coisas que a prática vai te fazer amadurecer, sabe? E assim, eu, minha mãe, eu era uma empregada normal lá, eu tinha que limpar balcão, eu quando cheguei, eu era muito nova, então, o meu serviço era limpar o balcão, varrer o cartório, e ir no banco, levar as vias pra recolher. Toma! Aí, eu cresci um pouco no serviço, ela me deu anotação pra fazer a margem do tempo, eu fiquei muito feliz quando ela me deu as anotações pra escrever na margem do termo, porque a minha letra é bonitinha. E aí, ela falava assim, ó, não põe bola, não põe bola em cima do i, porque bola não é letra, não é sinal gráfico, é pingo. Eu fazia uma bolinha, quase que eu fazia um coraçãozinho ali. Hoje, eu vou te falar, eu já perdi 0,2, inclusive no concurso, um dos concursos que eu passei, que foi da Bahia, por causa do pingo. Só pra você perder. Você não pingou? Porque eu não pinguei. Entendeu? Tivesse trabalhado com a minha mãe. Tá vendo? E, cara, e faz sentido, né? E faz sentido, né? Assim, essa cobrança, na época que eu fui do CESP, porque você vive isso na prática. Eu sei que todo mundo pensa que os cartórios são todos hoje automatizados, mas não, ainda tem um cartório que funciona no livrão e tal, não sei o que, então, é importante sim ter essa habilidade, tá? Então, é importante ter essa habilidade. Vai ficar pro resto da vida, né? Aquilo que você escreveu hoje, você vai ler, a pessoa que te conhece vai ler, eu tô lendo aquilo de 1893. Isso é forte. Eu tenho algumas coisas no cartório, alguns termos lá de casamento, tal, de 1920, 100 anos, 100 anos. Olha a importância da escrita. Tem uns aqui que a gente pega, que a gente pede pra chamar a pessoa que faz psicografia, sabe? Então, cara, gente, eu sei que vocês estão nos assistindo e muitos de vocês, cara, alguns de vocês estão focados pra delegado, pra MP e tal, mas eu vou te falar, durante essa semana, vou falar também sobre os carros, trazer pessoas aqui, mas eu vou falar a coisa pra vocês. Até o final da semana, vocês vão ficar com a quedinha pelo concurso de cartório. Já vou avisando com vocês, já vou avisando. É um negócio que você nunca achou que poderia ser humanizado, que era tão legal, e quando você for descobrir com o tempo aqui, você vai ver que é bem legal, bem interessante mesmo, né, Noli? Sim, não, é muito interessante. Trabalhar no cartório é trabalhar na vida da pessoa, porque não há quem não vai passar um dia dentro do seu cartório. Alguém vai nascer, alguém vai casar, alguém vai morrer. Vai ter firma pra reconhecer, vai ter filho pra reconhecer, vai ter, de repente, uma mudança de nome, de gênero, pode ser, vai ter uma emancipação, vai ter uma união estável. Isso só na minha serventia, na minha natureza. Aí tem a do Paulo também. Poxa, você vai ganhar um dinheiro e vai comprar um imóvel. Você vai passar uma escritura, você vai registrar a sua escritura, vai ter a matrícula do seu imóvel, né, e tantas outras coisas. Sensacional. Ó, Aline, caramba, nem parece aqui, mas acredito que já é 1h16, passou a hora aqui. Já passou, o bate-papo foi bom. Foi muito bom mesmo. Gente, quem curtiu, fala assim, eu curti. Ó, quem entrou na rebelião, fala assim, eu estou na rebelião. Você vai incentivar um pessoal aí, ó. Cara, vocês, cara, se você já foi desacreditado, se disseram que você não tinha condição de passar no concurso de delegado, ó, no concurso de cartório, passar na UAB, delegado, defensor, procurador, promotor, juiz, sei lá, concurso para PRF, concurso para Polícia Federal, concurso de tribunal. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Fica com a gente todas as lives aqui, porque serão 11 dias, 33 lives, essa só foi a live 2, e eu vou te falar uma coisa. Eu quero saber, eu vou te falar uma coisa. Se você continuar aqui, meu irmão, essa rebelião vai aumentar. Vai ser um negócio muito louco, vai ser uma imersão violenta. Hoje à noite, Aline, eu vou falar sobre as várias vagas de concurso de cartório, mas vou falar também sobre vagas de concurso de juiz, promotor, delegado, PRF e tal. Só que eu vou ensinar também macetes, viu? Então, lá na hora dos macetes, entra lá, que é bom que você revisava, tem umas coisas novas. Gente, hoje à noite, eu vou ensinar algumas técnicas de memorização, só que é na prática. Eu não fico enchendo o teu saco ensinando técnicas. Eu já vou, é, ensino você como memorizar funcional, isso, aquilo, outro, tal. Então, cara, agora é o seguinte, a Aline parou a atividade dela lá e deu mais de uma hora de atenção aqui para estimular você a chegar no teu sonho. Agora é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero pedir para vocês, eu quero desafiar. Gente, eu quero desafiar vocês. bora bater 150 comentários aqui, gente, nessa live. O que vai acontecer? Quando eu terminar essa live, quando eu terminar essa live, cerca de um minutinho depois, cerca de um minutinho depois, o que vai acontecer? Essa live vai ficar disponível para você assistir e enviar para os seus alunos, para os seus amigos. E é o que acontece, eu quero que você meta cinco comentários. Quando acabar a live, cinco comentários. Um comentário, você vai falar assim, eu estou na rebelião, eu estou na rebelião, e outros quatro comentários, você vai marcar amigos diferentes. Você vai marcar quatro amigos diferentes. Gente, fala para mim. Quem que vai fazer isso? Fala para mim. Posso contar com vocês? Bora bater 150 comentários, vai dizer assim, nos próximos 30 minutos, nos próximos 30 minutos, cada um mete cinco comentários lá. Um você fala, eu estou na rebelião e outro você fala, e outros quatro comentários diferentes, você vai marcando uma pessoa em cada comentário. O pessoal gostou, viu, Aline? Inclusive, comenta lá nos comentários o que você achou da participação da Aline aqui. Eu queria deixar só uma palavrinha final para todos vocês. Isso tudo que está sendo passado para vocês são elementos, são mais armas ainda para vocês conseguirem vencer essa batalha. Nada disso vai tirar a igualdade, ou vai privilegiar um, ou vai ser melhor que o outro. Quanto mais informação você compartilha, mais aquilo retorna para você. Porque muitas vezes você acha que entendeu alguma coisa, e ao compartilhar, você percebe que não era daquele jeito. Que talvez se perguntassem para você na prova naquele momento, você iria errar uma coisa que você achava que só você sabia. Boa! Então, o compartilhar vai fazer aquilo se tornar cada vez mais certo dentro de você, e a lei do retorno vai fazer com que você ganhe muito mais. Nem precisava dessa lei para explicar que aquele que dá recebe muito mais em troca. É, Aline. Engraçado, se eu pegar esse copo aqui e passar ele para você, você fica com o copo e eu fico sem. Pelo menos esse aqui. Mas o conhecimento é muito louco, né? Se eu pego o que eu sei e ensino para a Fábio e ensino para a Aline, esse negócio reforça dentro da minha mente. Então, o conhecimento é uma parada que quando compartilhado, ele aumenta muito mais e as pessoas demoram a entender isso. Demoram, demoram a entender. É por isso que o método de ensinar, aquele que ensina aprende muito mais do que ensina. Muito bom. E eu queria deixar uma frase de Santo Inácio de Loyola. Haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que na realidade tudo depende de Deus. Então, gente, fortaleça o lado espiritual, peçam e acreditem que vocês vão ser capazes de conseguir, de alcançar esse sonho, porque só depende de você, mas no fundo você sabe que depende de Deus. Uou! Muito obrigado, Dalili, sensacional sua participação, já vi seu clube, seu clubezinho está aí. Gente, então, cara, sabendo do que nós acabamos de falar, eu quero desafiar cada um de vocês que está aqui. Cara, chame pelo menos cinco pessoas para participar dessa rebelião. Tem muitos amigos de vocês que estão se dando para UAB, estão se dando para cartório, estão se dando para promotor ou estão desanimados. Cara, chama essa pessoa, pega o telefone hoje, liga para essa pessoa, crie um grupo no WhatsApp e adiciona aí sete, oito pessoas. Crie um grupo no WhatsApp, crie um grupo nesse WhatsApp aí, coloca dez pessoas que vai compartilhando essas lives do desafio, chame pessoas para a rebelião. Gente, ninguém faz uma rebelião sozinho, mas rebelião, cara, quanto mais pessoas, melhor. Então, cara, chame pessoas para participar dessa rebelião, hoje às 19 horas e sete minutos, eu vou entrar ao vivo, na verdade, hoje às 18h50, vou botar ao vivo no meu Instagram, só para já agitar a galera, em 19h70, começa a live no YouTube ensinando macetes, um atrás do outro e mostrando quais são as vagas, mostrando estratégias para você passar. Então, gente, vamos lá, estou contando com vocês, cada um mete cinco comentários, um comentário, você agradece a Aline e fala que está na rebelião e outros quatro comentários, você marca amigos para poder participar desse desafio. Desafio aí, eu desafio você de entrar nessa rebelião, o cara vai ficar doido, vai te perguntar e você explica o que ele. Beijo para todo mundo, beijo para o meu grupinho, que eu não vi vocês. A Fábio comentou aí, a Fábio eu vi comentando. Acabo não vendo todo mundo aqui que comenta, mas beijo para ela, uma querida. Tamo junto, gente, um abraço, vai lá e comenta, mete cinco comentários e eu aguardo vocês às 19h, tá? São lives todos os dias, obrigado Aline, tamo junto, vai que dá. Ó, gente, são lives todos os dias, são lives todos os dias, 5h57 da manhã, meio-dia e sete, 19h7. É até o dia cinco, são 33 lives, porque é imersão mesmo, nessas brincadeirinhas, nessas aulazinhas de dois dias, três dias, só para te vender um curso, não é que você tem aulas de dia, não. Lá no dia 2 de novembro e no dia 5 de novembro, nós vamos sim oferecer uma oferta especial para os nossos cursos, mas até lá, cara, é absolutamente tudo gratuito, curta bastante, beleza? Então, o negócio é o seguinte, vai lá e comenta agora, gente, vai lá e comenta agora, não deixa para depois, não. Tchau, tamo junto e vai que dá. Obrigado, Fábio, pelo carinho, pela audiência.